Hoje nós vamos ter uma votação muito importante na Câmara dos Deputados. Eu diria até uma votação histórica. A gente vai hoje decidir se nós vamos atropelar a Constituição ou se a gente realmente vai fazer valer as leis do Brasil, independentemente de quem seja a pessoa. Porque a gente não pode se equiparar à esquerda, onde a moral, a ética e as posições políticas mudam de acordo com o cliente. O deputado Brazão está sendo acusado do assassinato da vereadora Marielle Franco. E eu não posso admitir que, ainda com o processo a percorrer, ainda com a possibilidade da ampla defesa do contraditório e atropelando a Constituição, que fala que nós, deputados, só podemos ser presos em flagrante delito de crime inafiançável, venhamos realmente a ir para a cadeia. O que menos importa na votação de hoje é a liberdade individual do deputado Brazão. O que mais hoje nos importa é saber se nós vamos seguir a Constituição ou se amanhã seremos reféns dessa nossa votação de hoje. Porque se eu votar para prender preventivamente um deputado que não cometeu um flagrante delito, como é que amanhã eu vou poder dizer que um patriota, um deputado, foi preso por falar, mas a partir daí invocar que ele só poderia ser preso mediante flagrante delito? Então essa é a discussão que nós estamos enfrentando hoje em dia. Depender de mim, sendo comprovada a culpa do deputado Domingos Brazão, eu quero que ele apodreça na cadeia. Então é sobre isso que a gente está falando. Não podemos ser reféns das nossas próprias opiniões. gritar falando de liberdade, devido processo legal e ampla defesa e quando uma decisão dessa vem para as nossas mãos, a gente fazer justamente o contrato. Por pior que seja o caso, e eu tenho certeza, esse caso agora é a isca para que pessoas condenem o deputado à prisão preventiva antes de um julgamento final, mesmo fora de um flagrante delito, para amanhã nós estarmos sendo encarcerados. É sobre isso que a gente está tratando. Eu espero que vocês compreendam, apoiem o meu posicionamento. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Uau.